Fala pessoal, tudo certo com vocês? Vamos nessa então, parei o carro aqui porque é hora de tratar dos principais assuntos do Internacional e tem muita coisa importante acontecendo O STJD que é nosso rim, isso e muito mais a partir de agora, porque chegou a hora do Top 5, as principais informações do Internacional, tu não tá inscrito no canal ainda, caramba Se tu te inscrever no canal, se tu der joinha sempre, se tu comentar, cara tu vai fazer esse canal ficar forte, isso aqui é um canal de colorados, chega de acompanhar a imprensa azul Tá bom? Dá força pro canal do Baldacinho, estamos com mais de 50 mil inscritos, olha a força que tá ganhando isso aí, caramba Ajuda aí, vamos junto, isso é um canal pra nós, tá legal? Vamos nessa então, os principais assuntos do Internacional, vamos ao primeiro assunto O STJD ofereceu denúncia e abriu processo administrativo contra várias figuras do Internacional pelos acontecimentos do jogo entre Internacional e Palmeiras Lembram? Especialmente quando dirigentes e algumas figuras, alguns funcionários do clube reclamaram antes de entrar no campo, no corredor, bravos com arbitragem Porque foi um escândalo, o Internacional foi garfado naquele jogo e ainda aconteceu tudo aquilo Pois bem, pra resumir pra vocês, vamos lá, tem as coisas menos importantes e as mais importantes Marcelo Medeiros, presidente do Inter, pode pegar até 12 jogos de suspensão, tava no bolo Roberto Melo, vice de futebol, pode pegar até 6 jogos de suspensão Rodrigo Caetano, gerente executivo do Internacional, pode pegar até 6 jogos também de suspensão Tem ainda o Rafael Antoniucci, que é o assessor de imprensa, que pode pegar até 6 jogos O Gandula pode ser suspenso, olha, é um troço inacreditável Tem o Pedro Lucas, que foi fortemente citado na súmula do árbitro, com palavras muito fortes Que pode pegar até 9 jogos de suspensão E até aí, gente, com todo o respeito que todos estes merecem, não influencia muito na vida do Inter, né? Não influencia muito na vida do time que tá jogando Mas o outro que eu vou citar aqui influencia bastante Andrés Nicolás D'Alessandro Pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão Ele foi expulso no jogo Ele pode ser absolvido, ou pode ser punido de 1 a 6 jogos E o julgamento é dia 9 de agosto Sabe o que eu tô dizendo pra vocês? Que o D'Alessandro, se punido, pode ficar de fora do segundo jogo do Inter contra o Cruzeiro na Copa do Brasil Já tá fora do primeiro, e pode ficar de fora do segundo também Então vamos abrir o olho O Beira Rio também foi citado Mas é multa Não tem nenhuma possibilidade do Internacional perder mando de campo, tá bom? Vamos ao segundo assunto O time do Internacional pro jogo de amanhã Eu tenho falado bastante sobre isso As dúvidas são as mesmas O Rodrigo Lindoso, a gente imagina, possa jogar A gente imagina, possa jogar Se não jogar, joga o Riccieli E a dúvida em relação ao substituto do D'Alessandro Passa por 4 nomes Eu vou por ordem do que eu acho mais possível Mais possível é o Nonato Tem o Sarrafiore Tem o Wellington Silva E tem o Sobs Tá bom? Então o time Lomba Bruno Moledo Cuesta E o Wendel Lindoso ou Riccieli Patrick Edenilson Nico Lopes Aí Ou Wellington Silva Ou Nonato Ou Sobs Ou Sarrafiore E o Guerreiro É o time pra amanhã Terceiro assunto importante O Cruzeiro Reunião Aconteceu hoje Entre todos no Cruzeiro Pra lavar roupa suja Pra botar os pratos limpos Botar os pingos nos is Os caras estão tentando se reencontrar Se reagrupar Com todos os problemas que estão vivendo Foram eliminados na Libertadores da América Perderam um clássico com o time titular No final de semana Estão muito mal no campeonato brasileiro Então o Cruzeiro tá jogando Tá jogando o seu ano O Cruzeiro tá jogando o seu ano O Cruzeiro está jogando contra o Internacional Nas semifinais da Copa do Brasil A possibilidade da panela de pressão não explodir Porque tem também uma crise institucional Por conta de denúncias A administrações anteriores e tal Então assim ó Os caras estão na linha tênue do precipício Isso pode ser perigoso também Nós podemos nos aproveitar disso Mas isso pode ser perigoso Porque os caras vão estar jogando com a faca nos dentes Não tenham dúvida nenhuma disso Outro assunto importante pra tratar O Globo Esporte fez um levantamento aí Uma eleição entre eles lá E apontou a seleção do futebol brasileiro até agora Tá aí na tela pra vocês E essa seleção tem O time que tem mais jogadores nessa seleção É o Internacional Tem três Tem três O Guerreiro Nosso centroavante E a dupla de zaga Moledo e Cuesta A melhor dupla de zaga do Brasil Em 2019 Não há dupla de zaga Que você jogando mais que os dois E a gente já dizia isso antes Quando uma outra dupla de zaga aí Que tomou janelinha e tudo Ontem Era tida como a melhor dupla de zaga do Brasil A gente já dizia aqui Que a melhor dupla de zaga do Brasil Era Moledo e Cuesta Tá aí É a melhor dupla de zaga do Brasil Quem não viu ainda o vídeo que eu fiz Explicando por que eles são os melhores do Brasil Eu fiz um vídeo antes desse Aqui no meu canal do YouTube Dá uma olhada Agora a minha pergunta é a seguinte Como eu sempre tenho que reclamar Mesmo feliz Que o Inter tenha três jogadores nessa seleção Como eu sempre tenho que reclamar Eu quero saber o seguinte Cadê o Edenilson nessa seleção? Cadê o Edenilson nessa seleção? Não é possível uma seleção do futebol brasileiro Nessa temporada Sem ter o Edenilson Me desculpem E pra não dizer que eu não falei Do Rodrigo Lindoso Da lesão dele Que é assunto todos os dias Desde a última partida A informação agora é mais otimista Já foi pessimista Eu já tive Especialmente quando acabou o final de semana Eu tava quase tendo a ideia De que ele não estaria em campo Ele viajou Ele tá trabalhando E ele deve jogar amanhã A questão é Em 100% de condições Eu também não quero jogar Dormeia a boca em campo Substituição garantida Isso tem que ser estudado Eu tenho certeza que o Odair Tá pensando nisso também Valeu gente As principais informações do Inter Te inscreve no canal Beijo pra vocês Véspera 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 Amanhã eu volto Tchau